Quando você tem uma missão, você nunca está de férias. Essa é a verdade. Sabe por quê? Porque você não consegue descansar sabendo que tem um trabalho a fazer. Então, foi muito bom. A gente, claro, tivemos momentos de descanso, mas nós cumprimos nossa missão também. E eu sei que tem muita gente de vários países, várias cidades diferentes. Muita gente me parava. Eu estava andando num shopping lá em Lisboa, as pessoas me paravam e falavam assim, ah, eu te acompanho no Café com o Destino, eu sou da cidade tal. A pessoa já falava cidade, tanto que ela está acostumada a falar aqui. Então, coloca aí sua cidade, coloca o país que você está falando. Então, você vai pegar agora a setinha, pega a setinha agora e metralha aí no seu direct, chama todo mundo, fala, vai começar o Café com o Destino. O tema de hoje vai ser muito forte, tá bom? Então, eu vou te explicar o porquê você faz o que faz. Hoje eu vou te explicar de uma vez por todas o porquê você faz o que faz, porquê você pensa o que pensa, porquê você age dessa maneira. Nós vamos na raiz, nós vamos matar muitos problemas para você hoje, tá bom? Tem gente de feira de Santana, Goiânia, BH, Florianópolis. Curitiba, Iaçu, Maceió, Chapecó, Rio de Janeiro, Campo Grande, Brasília, Castilha do Sul, Criciúma, Santa Catarina. Deus abençoe vocês. Vai colocando sua cidade e vai compartilhando. Hoje eu preciso da ajuda de vocês. Nós temos gente dos Estados Unidos conectados, gente de Portugal. Deus abençoe Portugal. Gente da Irlanda. Ah, a gente fez uma pesquisa nos stories de quais cidades da Europa nós deveríamos ir com o Transformation Day. Você acredita que a cidade de Dublin, da Irlanda, apareceu assim, tipo, em quarto, terceiro lugar? Me surpreendeu porque eu nunca tinha reparado isso. Então, muita gente de Dublin, Irlanda, pediu o Transformation Day e provavelmente estaremos aí, né? Mas ele tá rindo, porque ele tá achando que vai. Ele tá achando que a equipe vai. Transformation Day e sou eu sozinho, Jorge. Fica tranquilo. Você fica aqui intercedendo. Eu mando um cartão postal pra você. Eu mando aquela camisa. Estive da Irlanda e lembrei de você. Japão, França, Itália, Argentina. Muitos latinos têm se conectado com nós. Gente de Argentina, Colômbia, Uruguai, Equador, México. República Dominicana. Que Deus lhes bendiga a todos. Amém? Pronto, estaremos juntos com os livros em espanhol por toda a Latinoamérica. Bendiciones. Então, a gente tá firme e forte hoje, começando mais um Café com Destino. É forte esse aqui, né? É novo, né? Botaram o braço do homem de ferro aqui. E nós estamos animadíssimos pro dia de hoje. Eu quero que você pegue agora papel e caneta na mão, porque nós vamos começar. O Café com Destino e o tema de hoje é por que você faz o que faz. Olha, eu quero que você comece anotando algumas coisas. Primeira pergunta, parece simples, mas eu vou na profundidade disso, então anota, por favor. Primeira pergunta de hoje. Qual é a sua verdadeira motivação? Como assim verdadeira, Tiago? Não, porque todo mundo tem uma motivação falsa. Ou uma motivação politicamente correta. Então você fala, por que você tá indo na igreja? Porque eu quero buscar o reino de Deus. Essa é a motivação politicamente correta, que agrada todo mundo. Mas às vezes você tá indo porque você tá solteiro e quer encontrar alguém pra casar. Essa é a verdadeira motivação. Às vezes você tá duro e acha que indo na igreja vai cair dinheiro do céu, vai prosperar, alguém vai te ajudar, alguma coisa vai acontecer. É a verdadeira motivação que você tá indo. Você tá entendendo? Por trás de uma motivação tem a verdadeira motivação. Na sua cabeça, Deus honra a sua motivação ou a sua verdadeira motivação? Bom, vamos então em 1 Samuel, 1 livro de Samuel, capítulo 16, 7, pra você entender uma coisa que quando eu entendi mudou meu entendimento. O Senhor, contudo, disse a Samuel. Nós estamos lendo 1 livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel. Do que Samuel estava precisando de um homem forte, inteligente, pra poder guiar o povo? Eliabe, o irmão mais velho de Davi, que seria futuramente o rei Davi, Eliabe preenchia todos os requisitos motivacionais pra isso. Porque ele era um cara de boa aparência, forte, alto, tudo que chamaria a atenção do ser humano. E tem algum problema você ser, aos olhos do ser humano, adequado? Aos olhos do ser humano você se encaixar? Tem algum problema com isso, gente? Nenhum. Ele não foi rejeitado porque era alto e bonito. Não confunda, tá? Porque tem gente, as religiosas adoram ir pros extremos, viu? Ainda bem que eu sou feio, graças a Deus. É o que o Teixeirinha sempre fala. Ainda bem, porque aí pelo menos Deus vê meu coração. Não precisa ser feio, não precisa, entendeu? Então ele olha assim, olha, por quê? Ele olha no espelho e dá glória a Deus. Então ele olha no espelho e dá glória a Deus, e fala assim, pelo menos Deus vê meu coração. Não, mas Deus não tá rejeitando ele porque ele é bonito, alto e forte. Deus tá rejeitando ele por causa do estado do coração dele. E aí a Bíblia continua, e aqui é muito forte, porque diz assim, o Senhor não vê como o homem vê. Deus percebe o coração. Ou seja, Deus está atento à sua verdadeira motivação. Você pode ver que o tempo todo Davi provou que tudo que ele tava construindo não girava em torno dele. Ele tava construindo pro povo, ele tava construindo pra Deus. E provavelmente ele abre, sendo forte, bonito, alto, iria construir pra ele. Então Deus tá procurando pessoas que a verdadeira motivação esteja em atingir a geração, em melhorar a humanidade, em salvar e restaurar as pessoas. Vou te dar, quer ver um exemplo de Davi? Ele suspira e fala, ah, cansado, com sede, depois de batalhas. Ele diz, quem me dera. Tomaram um copo de água lá do poço de Belém. Era o melhor poço, próximo a Jerusalém. Só tinha um problema. Os inimigos estavam acampados nos poços de Belém. Três dos valentes de Davi escutaram que ele tava suspirando por aquela água, eles invadiram, escondido. O acampamento do inimigo tiraram água do poço e trouxeram pra Davi. Davi, quando pega aquela água, derrama no chão. Imagina o susto dos caras que correram a vida, correram risco de vida pra fazer isso. Davi derrama no chão e fala assim, quem sou eu? Pra tomar uma água que poderia ter custado sangue inocente. Antes oferece todo esse risco, todo esse prazer da água, tudo eu ofereço ao Senhor. E derramou no chão. Davi sempre provava que não se tratava dele. Ainda assim, é o judeu mais famoso até hoje. Não existe um judeu mais famoso que Davi, a não ser, é claro, Jesus, se você quiser o considerar. Judeu. Mas, porque Jesus foi um personagem mais do que um país, né? Então, mas se você botar assim, pessoas normais, sem contar Jesus, Davi, disparado. É o judeu mais famoso. Lutou tanto pra fazer Deus mais conhecido, lutou tanto pra proteger e multiplicar Israel, que acabou sendo o mais conhecido. E tem gente que fica a vida toda tentando ser conhecido e morre no anonimato. Por quê? Porque Deus mesmo, ele vê o coração. Ou seja, ele vê a sua verdadeira motivação. Tiago, a motivação que eu tenho vem da onde? Primeira coisa, vamos anotar, porque hoje vai ser aula. A sua motivação, a sua verdadeira motivação, começou na sua percepção de mundo, ou seja, na forma como você foi criado. Presta atenção, gente. Eu não estou julgando quem ainda está mal motivado, não, porque a minha vida, eu fiz muita coisa com motivação errada. Muita coisa com motivação errada. Eu lembro que eu tinha uma banda na igreja e a minha motivação de ter a banda não era adorar o Senhor, era ficar conhecido. Eu queria ser o baixista mais conhecido do Brasil, o negócio era música. Então, assim, a minha motivação era totalmente errada, por isso que não deu certo também. Eu não estou te dizendo, eu já estive aí, eu não estou te falando que ah, então você vai morrer, vai para o inferno, eu não estou te julgando, não. Estou dizendo que chegou o tempo de começar a crescer, chegou o tempo de começar a amadurecer. É a questão de maturidade espiritual. Você, esse alinhamento de motivação está muito ligado à sua maturidade emocional. Você vai amadurecendo emocionalmente e espiritualmente, você vai deixando as más motivações para trás. mas também eu fiz muita coisa bem intencionado, bem motivado. Eu lembro que com 15 anos eu pedi para trabalhar num estúdio de música, que era o meu sonho na época, e eu não estava pensando nem no salário e nem nas pessoas famosas que gravavam lá. Eu só estava pensando em aprender. E por isso, Deus me abençoou naquele período no estúdio. Os quatro anos que eu fiquei lá, Deus me abençoou porque eu entrei lá só para aprender, eu só queria ter contato com aquele mundo e aprender a música. Então, a motivação determina o final da história. Vamos começar a anotar? A motivação do início determina o final. A motivação do início determina o final. Você pode ver que quando você assiste um filme, quando você percebe logo no início do filme quem está mal motivado, você já começa a torcer contra. Não é assim? Falei, esse cara parece bonzinho aí, mas você viu cenas que a pessoa, que o outro personagem não viu, né? Você viu esse cara aqui que está beijando a moça, aí você fala que casal lindo, depois você vê que na verdade ele estava fazendo isso com todo mundo. Você fala, meu Deus, larga ele, só que ela não está vendo. Você que viu as cenas, ela não. Então você começa a ficar contra ele. Às vezes tem gente que tem coisas contra pessoas que estão à sua volta porque já viram coisas que você não viu. Vou repetir, hein? Tei, forte. Essa não é para todo mundo, mas para quem entendeu foi na alma. Tem vezes, tem amigos seus, tem colegas seus, tem familiares seus, papai e mamãe que ficam, olha, cuidado, cuidado, cuidado. Eles já viram coisas que você ainda não viu, eles viram cenas do filme que você não viu. E você pode ver que ninguém gosta de ficar do lado do mal motivado. Ninguém gosta de ficar do lado do mal motivado. Minha mãe, ela tinha uma característica muito interessante, né? E ela faz muita falta. É a primeira vez que eu perco alguém tão próximo. E é muito difícil porque uma pessoa muito próxima que você tinha contato todo dia, minha mãe brigava comigo todo dia, né? Então, você sente muita falta. Agora viajei para Portugal, você acredita, cara, que eu tirei fotos de um bacalhau que ela gostava e fui no WhatsApp dela mandar. Eu ia falar, mãe, olha o que eu estou comendo. De tão recente que era a morte, na hora eu estava tão emocionado que eu esqueci que ela já tinha ido. E aí eu falei, caramba, cara, que coisa louca isso. Você fica perdido emocionalmente. Mas minha mãe tinha, voltando aqui, minha mãe tinha uma característica muito boa que era esse negócio de bater nas remotivações. Eu falava, mãe, eu ligava assim, mãe, ó, vou comprar um carro, por exemplo. Vou comprar um carro, mãe. É mesmo, Tiago? Por que você vai comprar esse carro? Só espero que não seja para você aparecer. Aí eu ficava pensando, caramba, será que eu vou comprar esse carro para me aparecer? Ou porque é necessidade da minha família? Ou porque é o mais seguro para a minha família? Sabe, a segunda coisa que você tem que perceber, primeiro você tem que perceber o seguinte, que a sua motivação veio pela forma que você foi criada. E segundo, se não tiver alguém aliando suas motivações, você nunca chega lá. Anota, por favor. Se não tiver alguém aliando suas motivações, por isso que eu bato na tecla, você tem que ter mentor, você tem que estar sendo pastoreado, você tem que estar debaixo de liderança. Gente, você tem que ter prestação de contas na vida. Todo o mal que está acontecendo no mundo nada mais é do que o sentimento de suficiência, de independência que se instalou. Todo mundo, eu não quero dar conta a ninguém, isso sou eu, eu sou o dono do meu mundo, meu corpo, minha regra. Ou seja, toda a gente quer ser livre demais, só que não existe crescimento sem supervisão. Então sabe o que o inimigo está fazendo com essa mentalidade? Paralisando todo mundo, escravizando emocionalmente todo mundo. Mais livre do que em Cristo Jesus, você nunca será, meu filho, minha filha, nunca será mais livre do que você pode ser em Cristo Jesus. Então, fique tranquilo. Mas com Jesus tem supervisão, tá? Com Jesus, você não é dono do seu próprio nariz, não. Não vai ser do jeito que você quer, não. Ele vai chamar atenção, ele vai corrigir, é com amor. Porque a Bíblia diz que ele repreende a quem ama. Se você não está sendo repreendido por Deus, saiu da lista do amor já. Porque na Bíblia diz que ele só repreende a quem ama. Então, toda vez que eu tomo uma pancadinha de Deus, eu ajoelho e agradeço. Obrigado, Senhor, porque tu me amas. Foi difícil levar essa, mas eu entendi. Posso continuar? Então, primeiro, o que define sua motivação? Sua percepção de mundo, a forma como você foi criado. Então, por que eu queria montar uma banda e ficar conhecido? Porque a forma que eu fui criado era de que só se dá bem na vida quem é conhecido. Por quê? Eu cresci num lugar, a instituição que eu cresci desde a minha infância, ultravalorizava quem ficava conhecido. Ultravalorizava quem ficava conhecido e desprezava não de forma cruel, mas desprezava quem não se destacava em nada. Então, eu entendi por modelagem que se eu não lutasse para ser conhecido em alguma coisa, eu sempre seria desprezado. Está certo ou está errado, Tiago? Cada um. Não tem certo e errado. porque cada um cresceu num ambiente que forjou a sua forma de pensar, consequentemente, forjou suas motivações. Então, estão entendendo isso? Então, primeiro, sua percepção de mundo. Segundo, pessoas que te alinharam. Aqui, pessoas que te alinharam podem ser para o bem ou para o mal. Por exemplo, tem gente, tem pessoas que estiveram na sua vida e só te alinharam para a coisa errada. Principalmente, por exemplo, quando a gente é adolescente e acaba escutando mais os amigos do que os pais, você acha que os amigos vão ter conselhos melhores que os pais? Nunca! Nunca! Ontem, eu conversei com a minha filha, Júlia, eu falei isso. Eu falei, Júlia, amiga é para você brincar. Conselho é com papai e com mamãe. Dúvida é com papai e com a mamãe. Eu não sei se ela vai entender porque os adolescentes chegam no tempo que eles começam a achar que eles sabem tudo. Impressionante, né? Mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Estou falando, dúvida, conselho é com papai e com a mamãe. Com a amiga é para brincar, para contar história, para brincadeira. Então, mas tem gente que cresce e leva essa mania adolescente para a vida adulta. Quer pedir conselho para amiguinho de bar você casado com dois filhos andando com amigo solteiro. Aí o amigo solteiro fala, rapaz, essa vida de solteiro é muito boa. Aí você vai acreditar. Só que, na verdade, ele tem inveja de você que foi homem para assumir um relacionamento, para criar filho. Isso é ser um homem de verdade. Não é largar a mulher e ficar de mulher em mulher, não. Não é largar a família e aí você ser feliz com outra. Covarde. Ser homem de verdade, ser feliz de verdade exige sacrifícios, exige decisões difíceis. e a verdadeira prosperidade está escondida na tua família. Então, seja homem de verdade. Homem de verdade. Porque a verdadeira prosperidade está escondida na tua família. Pode anotar isso quando for um dia e eu vou fazer uma aula só sobre isso. E eu vou te provar que a verdadeira prosperidade está na família. Quanto mais você prosperar na família, mais feliz você será. Independente da tua classe social. Olha, sabe uma coisa engraçada sobre dinheiro? Hoje eu estou um pouquinho melhor do que antes, graças a Deus, pagando as contas em dia, uma maravilha. mas eu não estou mais feliz do que antes. Estou feliz igual antes. Porque eu percebi que quando, por exemplo, você está com os filhos, aí você está brincando com as crianças, você com 100 reais no bolso ou com 100 mil reais no bolso, você não vai fazer nada diferente além de brincar. Porque a criança só precisa de você. Ela não precisa do que você acha de um carro novo. Você acha que precisa. A criança só precisa de você. se você está ali, você está fazendo ela feliz e você, sem perceber, está criando os melhores momentos da sua vida também. Então acredite em mim, a verdadeira prosperidade está escondida na sua família. Então, pessoas que te alinharam. Se você foi alinhado por pessoas que te deram motivações corretas, parabéns. Se você já identificou que tem pessoas que só te motivam para coisa errada, sai fora. Vai embora. Não fica mais próximo. Terceiro, muito forte. Palavras que te disseram e você acreditou. Todo mundo diz muita coisa para mim. Eu não posso proibir ninguém de falar. Mas eu não acredito em tudo que dizem. Porque quando você acredita, você passa da mente para o coração. Quando você só escuta, as palavras ficam aqui na mente. Você desacredita nas palavras, elas vão embora. Se elas estão na mente e você acredita, ela passa para o coração. Aliás, eu vou te ensinar uma coisa muito forte que eu estou botando em um dos meus livros. O processo é, vem do mundo espiritual, entra na mente. Aqui na mente, você tem o poder de tomar duas decisões. Sair da mente ou descer para o coração. veio para o coração, começou aqui uma coisa ou boa ou ruim. Porque, por exemplo, se for uma coisa boa, tipo, aprendizado bíblico, uma coisa maravilhosa, vem da mente, você tem que passar para o coração. Porque você só vai conseguir meditar na palavra, que é uma ordem divina, se passar para o coração. Você está na mente, você administra a informação, passa para o coração, você começa a meditar. E o processo que, depois que vem para o coração, ele vai para alguma parte do seu corpo. Por exemplo, um pensamento de misericórdia e compaixão. Eu quero ajudar alguém, vem para a minha mente. Aí eu passo para o coração, e falo, pronto. Quando vem para o coração, eu começo a decidir ser misericordioso com alguém. E aí, isso vai para alguma parte do meu corpo. Geralmente, para as mãos. Eu vou lá e abençoo alguém. Eu vou lá e salvo alguém. Eu vou lá e faço um favor para alguém. A única coisa, olha esse ensinamento que eu estou te dando aqui, que não tem a ver com esse assunto, mas é para que eu estou nisso. A única coisa que tem que entrar na mente e não pode passar para o seu coração, tem que ir direto para alguma parte do corpo, é o dinheiro. Então, como assim, Tiago? Se você não pensar em dinheiro, você não ganha dinheiro. Então, tem que vir na mente. Vem na mente. Mas se você deixar o dinheiro vir para o coração, ele vira seu Deus. Então, para onde ele vai? Da mente, ele tem que ir para o bolso. Dinheiro não passa para o coração. Dinheiro entra pela mente, a ideia de negócios, a ideia de empreendimento. E daqui, você manda para o bolso, não para o coração. O coração governa o bolso. E não o bolso governa o coração. Então, você precisa entender, aprender, que chegou a hora de nós revermos nossas motivações. porque Deus vai nos aprovar não pela aparência que construímos, mas pela motivação que temos. Anota isso, que provavelmente vai ser a frase de hoje. Deus vai nos aprovar não pela aparência que construímos, mas pela motivação que temos. Às vezes, você olha uma pessoa assim e você fala assim, olha lá, fulano, e não sei o que. A pessoa começa a julgar, você conhece o coração dela? Não, então não julga. Parece que ele é estranho, parece que ele quer se aparecer, mas eu não conheço o coração dele. Se ele está de pé, às vezes é Deus que está deixando porque Deus conhece o coração. Eu não sou juiz, eu não tenho essa capacidade. Então, nós precisamos, gente, se você aprender isso que eu estou te ensinando aqui, os resultados começam imediatamente. É rápido. Por que é rápido? Porque tem a ver com mudança de mentalidade. Tudo que muda a mentalidade gera resultado rápido. Então, você precisa definir três coisas. Primeiro, três coisas que você precisa definir. Primeira, o que você quer? O que eu quero? Eu quero trabalhar para mim mesmo, eu quero trabalhar para Deus. Eu decidi, você que não sabe, eu decidi trabalhar para Deus. O que isso quer dizer, Tiago, na prática? Na prática, quer dizer que tudo que eu faço, meus empreendimentos, meus negócios, meu ministério, meus livros, minha família, tudo eu faço para a glória de Deus. Então, eu preciso consultar a ele, já que ele é o chefe, já que ele é o dono, se eu faço ou se eu não faço. Tendo dinheiro ou não tendo, eu não peço permissão ao dinheiro para fazer. Porque quem dá permissão tem um governo da sua vida e a gente não pode servir a dois senhores. Então, eu só peço permissão para Deus. Com dinheiro ou sem dinheiro, se Deus me mostrar um prédio e falar quero comprar aquele prédio para fazer a sede do Instituto Deste, para fazer um auditório para a casa de destino, para fazer a maior conferência do todo o tempo, se Deus colocar isso no meu coração, eu não vou pedir permissão para a minha conta bancária, eu não vou ver quanto eu tenho na conta bancária, eu não vou ligar para o meu gerente para saber se dá para financiar, eu vou ligar para Deus. Deus, é da tua vontade aquilo? Porque se Deus falar é, não importa quanto eu tenho. Se eu tiver o dinheiro, com a permissão de Deus eu usei, se eu não tiver, Ele vai mandar a provisão de qualquer forma. Isso é o que você tem que entender, esse nível de dependência, nós não somos suficientes. Nós somos dependentes de Deus. A gente não pode fazer nada sozinho. Tiago, mas você sempre ensina que a gente tem que estudar, que a gente tem que aprimorar. Claro é! Vai ser um inútil nessa vida? Quantos anos você ainda tem de vida aqui antes de ir para o céu? Claro que você tem que se aprimorar, claro que você tem que ser o melhor no que faz, claro que você tem que empreender, claro que você tem que ter inteligência emocional, senão vai ficar perturbando a vida dos outros. Claro que tem que ter inteligência financeira, senão vai ser o pidão que fica sempre pedindo dinheiro emprestado, esperando alguém levantar a mão e te dar um dinheirinho. Nós temos que entender a vida. Ontem eu subi uma pesquisa na internet e falei, por que você me segue? Para espiritualidade, instruções financeiras, vida emocional ou sabedoria para a vida? Mais de 50 mil pessoas votaram sabedoria para a vida. Então eu estou aqui para te ajudar a ter sabedoria para a vida. Só que a verdadeira sabedoria está em um livro que eu não escrevi, mas eu já li. Eu quero te passar tudo o que eu sei sobre isso. Por isso que de segunda a sexta nós estamos aqui no Café com Destino. Segunda a sexta, 7h57 da manhã, para a gente poder mudar essa nossa realidade. Então, primeira coisa, anota aí, defina o que você quer. O que você quer? Quer servir você mesmo? Quer servir a Deus? Quer servir a geração debaixo de uma direção de Deus? Defina o que você quer. Segundo, traça o caminho para isso. O que é traçar o caminho? Estratégia, montar uma equipe que vai te ajudar, começar a frequentar ambientes de pessoas que vão te inspirar em ideias. Gente, eu não sou um gênio, não. Eu mori das ideias boas que eu tive, eu estava em ambientes que ideias surgiam. Falei, caramba, então é assim que faz? Modelagem. É só você estar nos ambientes certos. E terceiro, definiu o que você quer e traçou o caminho, agora comece a executar sem procrastinar. Faça a executie sem procrastinar, ou seja, sem deixar para amanhã. Amanhã eu vejo, amanhã eu começo. Isso não existe na linguagem dos vencedores. Tem que fazer, vai lá e faz. Ah, mas é difícil. Amanhã também vai ser difícil, tá? Ah, que eu vou deixar para amanhã. Não, amanhã também vai ser difícil. Amanhã também você vai ter vontade de desistir. Então faça logo hoje. Não tem jeito. Faça logo hoje. Agora, por que as pessoas começam com boas motivações e no caminho vão se perdendo? Já aconteceu contigo de você começar bem e no caminho e ficando mal? Bota o emoji do cafezinho se já aconteceu contigo. Você começou com uma boa motivação na igreja. Você começou com uma boa motivação no trabalho. Você começou com uma boa motivação no casamento. E hoje está tudo mal. Está andando mal as coisas. Se você pudesse sair fora, você saía. Bota o emoji do cafezinho para eu saber se eu estou falando contigo. Bota aí quem começou bem, mas no meio agora está mal, quase parando, quase desistindo. Começou com boa motivação, mas as motivações foram sendo alteradas no caminho. Muita gente colocando aí, o Alex, a Milena, Luiz, Carlos, muita gente colocando o que começou bem. Jackson, a Mari Dias. A gente começou bem, mas no caminho. Isso é comum. É comum por quê? Filipe Rosendo, a Tatiana Senna, muita gente que começou bem no caminho vai esmorecendo. As motivações não são mais as mesmas. Por que isso acontece, Tiago? Primeiro, primeiro, por causa da opinião dos outros. Rapaz, a opinião dos outros é coisa muito... É muito... Desculpa, é muito idiotice ficar escutando a opinião dos outros. Desculpa a palavra, mas é que é idiota. Eu vou te falar. Você quer escutar alguém? Escuta teus pais, escuta teus amigos íntimos, não é qualquer amigo não, pode ser teu amigo, se não for íntimo, não escuta. Escuta teus conselheiros e mentores, teus pastores, teus líderes espirituais. Escuta essas pessoas e só. E já é muito. Porque cada um fala uma coisa. Quando eu me mudei do Rio de Janeiro para São Paulo, eu escutei uma pessoa só, que é a principal que nós temos que escutar, o Espírito Santo. Deus falou comigo, chegou a sua hora de mudar para São Paulo. Isso foi em 2015. Eu falei, amém, tudo bem. Então eu fui não consultei nenhum conselheiro, não consultei meus pais, eu só dei a notícia, porque Deus já tinha falado comigo e me dado um sinal. Eu tinha certeza, eu e o Janine. Então pronto. Mas se eu não tivesse, por exemplo, se eu não tivesse escutado a Deus, eu ia jogar para o meu pai, para a minha mãe, para os meus conselheiros, para o meu pastor, para o meu pastor. Eu te garanto que cada um ia ter uma opinião diferente. Meu pai e minha mãe provavelmente falavam, ah, não vai não, Tiago, vou ficar longe dos netos e tal. O pastor também ia falar, não, eu preciso de você aqui. Talvez o mentor falasse, cara, vai, é um tempo novo para a sua vida. Cada um ia falar uma coisa. Então, se você escutar muita gente, você não anda. Escolha poucas pessoas que você pode confiar. Poucas pessoas que têm inteligência, maturidade, vida com Deus e experiência de vida para te falar. Escute só elas. Para de escutar a opinião dos outros. A opinião dos outros castiga as tuas motivações. A opinião dos outros castiga as tuas motivações. Outra coisa que te destrói, destrói as tuas motivações. É terrível, essa é a pior. São as comparações. Então, eu começo com uma motivação boa no ministério. Começo com uma motivação boa no trabalho. Mas aí eu vou vendo que o Wesley está fazendo diferente e está se dando bem. Eu estou vendo que o Hunis não faz o que eu faço, mas está ganhando mais. Aí eu começo a me comparar. Já deletei minha motivação e agora eu só quero entrar na concorrência. Agora eu só quero me dar bem. E aí, quando Deus vem fazer o teste, ele não está atento nem aos seus resultados, nem à sua aparência e nem o quão bem você está competindo. Ele só está atento ao coração. Ele só está atento às suas motivações. Você quer agradar a Deus ou quer agradar os homens? Às vezes, dá para agradar os dois ao mesmo tempo. Às vezes, você só vai ter que escolher o lado. Muitas vezes, dá para agradar os dois ao mesmo tempo. Eu vou pregar, estou agradando a Deus, estou bem vestido, estou agradando os homens. Deus está triste porque eu fui pregar bem vestido? Não. Então, conseguir agradar a Deus é os homens. Tem vezes que dá, mas tem vezes que o que Deus quer os homens odeiam e você precisa estar decidido. Não tem tempo mais para ficar em cima do muro. Você precisa estar decidido. As suas motivações determinam a ação de Deus na sua vida. Foi a motivação de Davi, foi por causa do coração de Davi que Deus o escolheu para ser o rei de Israel. Não foi por causa da capacidade dele, não foi por causa da beleza dele. Não foi por causa dos seguidores que ele tinha no Instagram. Foi por causa da motivação. Então, eu quero que você se prepare porque essa semana nós vamos fazer uma limpeza no seu coração. Se você quer confessar publicamente que está precisando urgente de uma limpeza no seu coração, escreve assim, eu estou precisando. Pode escrever aí. Declara diante de Deus, declara diante das pessoas, eu estou precisando de uma limpeza no coração. Se você sabe que está precisando porque essa semana nós vamos fazer uma limpeza no seu coração. Hoje, na mensagem de motivação foi só a primeira pancada. Eu vou te espancar de hoje até sexta-feira na palavra. Porque nós vamos limpar teu coração. Para quê, Tiago? Para que você agrade a Deus, para que Deus comece a te usar da forma que tem que te usar nessa geração. Só que tem que ter uma limpeza. Tem que ter uma limpeza. É muita gente colocando que sabe que precisa de uma limpeza no coração. Eu estou precisando. de vez em quando eu falo, Deus, o que é isso que está passando na minha mente que está amarrado? A gente precisa. A gente precisa fazer uma reciclagem com Deus sempre. O Espírito Santo precisa ser nosso amigo todo dia. Não tem essa, não. Não tem super-heróis e super-heroína, não. muita gente escrevendo. Glória a Deus. Muito bom. E para a gente finalizar, o meu conselho é seja radicalmente fiel à motivação que Deus colocou no seu coração. descobriu que a sua motivação é boa, descobriu que é isso que agrada a Deus, seja radicalmente fiel. Radicalmente fiel às boas motivações que Deus colocou no seu coração. Não deixa que nada e ninguém roube ou diminua ou distraia essa motivação. Se Deus colocou em você é porque ela quer a motivação necessária para você chegar onde precisa chegar. lembre-se, você sempre vai pedir o que você quer para Deus, mas Deus vai dar o que você precisa. É um relacionamento natural de pai e filho. Meu filho me pede um monte de coisa que ele quer, mas eu dou o que ele precisa. Ele pode me pedir chocolate todo dia, eu vou continuar dando arroz e feijão porque eu preciso de arroz e feijão e carne e ovo e verduras para crescer. Ele não precisa de chocolate todo dia. Chocolate eu dou às vezes. Às vezes você dá o que o filho quer, mas sempre você dá o que ele precisa. Mas preste atenção, eu quero dar uma instrução espiritual para você. Tiago, eu quero que as coisas realmente comecem a mudar, eu quero alinhar a minha motivação. Você vai fazer isso publicamente. Sabe quando a gente está na igreja e pede para alguém vir na frente aceitar Jesus ou coisa assim? É porque é um texto bíblico que diz que você tem que confessar publicamente. Tem base bíblica isso. Confessar publicamente. não se envergonhar. E você vai lotar de comentário, mas declarando sobre a sua vida. Eu declaro que minhas motivações nunca mais serão corrompidas. Eu declaro que minha motivação vai se alinhar com o coração de Deus. Eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vai declarando sobre o seu emprego, sobre a sua vida financeira, sobre o seu trabalho, sobre as suas motivações e vai marcando pessoas. Você pode fazer em vários comentários marcando pessoas diferentes para elas lerem isso aqui. às vezes você não tem ainda o chamado para pregar, mas você pode trazer pessoas que jamais escutariam um pregador para dentro de um post desse e elas vão escutar. Isso é uma pregação de transformação, inclusive. Então faça a sua parte. Declara que você vai alinhar a tua motivação com o coração de Deus. Declara que nunca mais você vai corromper suas motivações. Declara, declara, declara. Não para de declarar publicamente. E lembre-se, Deus vai te honrar em público também. Deus vai te honrar em público também. Tira cinco segundos da sua vida agora e corre para os comentários. Que Deus te abençoe. Eu declaro prazo e prosperidade. Até amanhã, Café com Destino, às 7h57 da manhã. Te vejo nos comentários. Estou indo lá para os comentários contigo. Paz! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto